Como é que eu sei? A mulher disse que não precisou, a volta deu bonito que você não... Não é que ele, né? Agora pode ficar atrás para ver o espelho. É, fica atrás da água. Atrás da água. Eu fiz isso na caseira do pio também. Atrás, Márcio, atrás. Isso, atrás. É isso. Tchau, tchau.